Agora, Gustavo Segre, a ausência de Lula que recusou o convite, a ausência de Jair Bolsonaro que não pôde participar, mas um lamento pela falta de Jair Bolsonaro e não de Lula. O que isso explica? Que o Lula foi convidado por uma questão protocolar. Não me parece que o público que esteja aí ia ser amigável a Lula. Aí entram os serviços de inteligência, em que avaliam se compensa ou não o presidente da República participar em um lugar onde não é o problema apenas de ser vaiado. É a questão de dar ferramentas para a oposição de mostrar o presidente sendo vaiado. É, você está falando das vaias. Teve um Messias que participou desse evento a pedido de Lula, mas não foi Jair Messias Bolsonaro. Foi o Jorge Messias. Vamos acompanhar essas imagens e daqui a pouco a gente volta então aqui para esse argumento de Segre que estava justamente tocando nesse ponto. Vamos lá. Em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino e vivem pelo reino e que nós entendemos e que nós estamos lá não pela nossa própria perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Advogado-geral da União, Jorge Messias, sendo vaiado justamente no momento em que diz, eu vim aqui a pedido do presidente Lula e desejo paz neste momento para vocês. Uma vaia cumprida ali, Benedita Silva também, que o acompanhou ao lado, ficou em silêncio. Segre. Continuando com essa teoria, de alguma maneira, imagina se estivesse o presidente Lula aí. As vaias iam ser gigantescas. E isso, de alguma maneira, me parece, advertido pelo Serviço de Inteligência, recomendaram, não vai porque você está entrando num lugar que não é amigável a você. A ex-governadora, a ministra Benedita também não precisava chamar a atenção tanto. Você via um monte de gente de branco e a única de amarelo era ela. Então, me parece que também não era preciso, num lugar em que não é amigável, chamar tanto a atenção. Mas, em relação a Bolsonaro, Evandro, na minha opinião, não tendo a certeza de que ele poderá ser candidato pelos processos que estão em curso no TCE, eu vejo que ele está abrindo a porta do Tarcício para ele se posicionar como um gestor. Imaginemos, por um momento, que o Bolsonaro não vai conseguir chegar a ser candidato. Ele pode ser uma peça eleitoral fundamental, porque, não sendo candidato, pode falar o que quiser, apoiando o Tarcício, que vai ter quatro anos de gestão, que contrapõe, de alguma maneira, em função da busca do superávit fiscal do Estado, atendimento às questões sociais sem descuidar o gasto público, como a outra forma de governar. Então, me parece muito acertado, primeiro, que o Lula não tenha participado, me parece acertado também que o Bolsonaro não tenha participado, porque dá essa abertura para o Tarcício, e a oportunidade do Tarcício aproveitar num eleitorado, que claramente é amigável a ele, mas que pode ter gente que não votou e que começa a conhecê-lo. Ô, Piper!